Esta árvore, de origem australiana, é rústica e cresce rápido. Exige alguns cuidados só no primeiro ano. Deve crescer sempre no limpo e ser bem protegida do ataque de formigas cortadeiras. Depois, ela vem sozinha. Assim mesmo tem quem não goste muito. Alguns acusam o eucalipto de ressecar e empobrecer o solo. Mas outros já acham que é uma nova alternativa de renda para a propriedade rural. Hoje não se concebe numa propriedade agrícola. O produtor não terá só propriedade um plantio de eucalipto. O eucalipto hoje é considerado a madeira do futuro. Ele serve para móveis, para serraria, para lenha, para cerâmica, padaria. Então, o produtor rural tem que ter eucalipto na sua propriedade. Porque, além de ela ser uma espécie econômica, ele pode utilizá-la junto com a mata ciliar, que é a mata obrigatória na propriedade agrícola. Uma outra divergência também já está superada. A de que o eucalipto não serve nem para palanque de cerca, porque apodrece logo. Já foi assim um dia, mas não é mais. Desde que se descobriu uma forma de fazer o tratamento dessa madeira, ela pode segurar uma cerca por quase 20 anos sem nenhum problema. E o eucalipto, ele pode utilizar na propriedade da maneira que ele bem entender. Uma das utilidades que nós estamos recomendando é o tratamento do palanque para cerca. Hoje não dá mais para trazer a arroeira da Bolívia, do Paraguai, aqui para o Brasil. Sendo que nós temos o eucalipto, e ele com esse tratamento químico, ele vai ter a durabilidade de 15 a 20 anos no solo. Isso é garantido e aprovado pela pesquisa. Então, essa é a nossa recomendação. E é um tratamento muito simples, que pode ser feito na propriedade mesmo. Como esse pessoal aí está fazendo. Foi porque nós estávamos precisando fazer cerca mesmo, e outra madeira estava muito cara, aqui em Arroeira, Massaranduba, Itaúba. Então, veio com esse curso pela Mater, que ajudou os pequenos produtores. Então, resolvimos fazer esse tratamento, que nós temos tratamento de eucalipto em plantio. Então, resolvimos com eles, com o Zé da Mater, que deu força para nós, para os pequenos produtores. Então, resolvimos fazer isso. O método usado é o de substituição da seiva. E não tem segredo. Para o tratamento, a madeira tem que ser cortada já no tamanho que vai ser usado. Deve ser tratada no mesmo dia do corte, e precisa ser descascada. Veja aí a receita dessa solução preparada para o tratamento. Para cada 100 litros de água, usa-se 900 gramas de sulfato de cobre, 850 gramas de dicromato de potássio, 650 gramas de ácido bórico, 25 mililitros de ácido acético, 300 mililitros de óleo queimado de óleo queimado, e 100 litros de água. Aí, colocam seus palanques no recipiente, no mesmo sentido em que se encontravam antes do corte da árvore. Sete dias depois, inverte-se o sentido das peças e deixa-se por mais três dias. Depois, é só deixar secar a sombra por uns 30 dias. Nem é preciso dizer que é necessário muito cuidado ao lidar com essa mistura, porque, na verdade, tratam-se de produtos químicos. Feito o tratamento, a madeira pode ser usada como qualquer outra madeira de lei, que vai resistir ao tempo, por muito tempo. Graças a Deus, vem vindo cada vez e vem dando certo. Para nós foi bom, está dando um ramo mais, um pouquinho de dinheiro para a vivência da casa, e ajudando nós. E para os pequenos produtores, saiu mais barato, porque se fosse madeira, buscar madeira lá em Jussara, em outro lugar que tinha, não estava dando resultado, porque estava saindo mais caro. E aqui está saindo mais barato, e vem estar vendendo até, em razão, até mais melhor a madeira. E aí